Neste vídeo, você vai aprender a desenvolver um robô trader para profit do zero com a ajuda do chat EPT que gerou este resultado. Qualquer pessoa, mesmo que não conheça nada de programação, que seguir o passo a passo deste vídeo, vai conseguir colocar este robô para rodar na sua conta ainda hoje. Fala pessoal! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Se você não me conhece, meu nome é Danilo Leandro, sou engenheiro, trader e programador de robôs. Se você curtiu a ideia deste conteúdo, já manda aquele clique aí no like para curtir este vídeo. Então vamos lá! Hoje o nosso desenvolvimento vai começar um pouco diferente. A gente vai começar aqui pelo chat GPT. Para quem não conhece, o chat GPT é uma inteligência artificial que foi recentemente disponibilizada ao público e já está na sua versão 4. Hoje a versão 4 ainda está disponível apenas para quem paga pela plataforma, mas hoje a plataforma já está disponibilizada de forma gratuita até a versão 3.5. Hoje eu vou aplicar aqui, vou utilizar a versão 4, mas você aí pode utilizar, replicar esse mesmo passo a passo utilizando a versão 3.5. Então vamos lá! Entrei no chat GPT, já estou logado, aqui para você dar uma olhada nas diferenças aqui das versões. Eu vou utilizar aqui o GPT 4, que é a versão mais nova, mais atual aqui disponível ao público. E vamos começar aqui a falar com o chat GPT para ele nos ajudar. Hoje a gente vai desenvolver uma automação, um robô, baseado na estratégia chamada Triple RSI ou Triple RSI, que é um operacional, um setup muito utilizado na gringa. E um dos nossos seguidores sugeriu para que a gente automatizasse. Como eu não sou conhecedor de todos os setups que existem, em todo momento tem novos setups sendo desenvolvidos, sendo lançados. Então o Triple RSI, eu imagino como deve ser, mas não, não tenho conhecimento, nunca operei por ele. Então o chat GPT vai nos ajudar desde o início do desenvolvimento e a gente vai se aprofundando para ver até onde o chat GPT vai conseguir nos ajudar. Então o primeiro passo para a gente aqui, e você muitas vezes pode se deparar com uma necessidade de desenvolver um setup que você não tenha conhecimento, não sabe ao certo como ele funciona. E eu vou fazer o passo a passo aqui, e você vai me acompanhar no chat GPT para que ele possa primeiramente nos ensinar, nos explicar como funciona esse setup. E depois a gente vai aprofundando, pedindo mais passo a passo para ele, para que a gente possa sim desenvolver e ver até que ponto ele consegue nos ajudar aqui no desenvolvimento. Eu acredito que ele vai te surpreender se você ainda não mexeu no chat GPT. Normalmente quando eu utilizo ele é que sou muito surpreendido. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui e saber é o seguinte, quanto melhor o contexto que você passar para o chat GPT, ele vai te responder da melhor maneira. Então a gente tem que preencher o máximo das lacunas aqui, a gente não pode supor que ele saiba de algo. Então a gente tem que preencher, às vezes ele não nos dá a resposta correta porque a gente não preencheu todas essas lacunas. Então eu vou com vocês aqui tentar preencher todas as lacunas para a gente obter a melhor resposta. Também eu vi já muita gente tentando usar o chat GPT para várias soluções, mas dependendo como as pessoas colocam, não tem a resposta correta. Então vamos tentar preencher o máximo aqui para a gente pegar o máximo de informação, mas claro, você aí na sua casa vai poder executar e colocar mais parâmetros até para outras soluções aqui. Aqui é um exemplo de desenvolvimento que a gente vai fazer juntos, mas que você pode aplicar para outros setups aí. Então de início vamos perguntar para ele como funciona esse setup RSI. Então se a gente puder desde o início contextualizar para ele, é importante porque ele vai usando todo esse contexto ao longo da conversa que a gente vai ter. Então eu criei aqui uma nova conversa, já selecionei aqui que é o chat GPT4, a versão GPT4 que a gente vai utilizar e vamos começar a conversa com ele aqui. Então vamos lá. Eu recebi o pedido de desenvolvimento de um setup chamado Triple RSI, muito utilizado no mercado financeiro. Você poderia, por favor, ter uma forma simples de ser como funciona este setup? Vamos ver o que ele vai responder. Então vamos lá. O Triple RSI é um setup de análise técnica utilizado no mercado financeiro, especialmente em negociações de ativos como ações, moedas e commodities. Esse setup é baseado no indicador RSI. Opa, então primeira dica que a gente já sabe que a gente vai ter que buscar as informações do RSI. É uma ferramenta utilizada para medir a velocidade e a mudança nos preços de um ativo. O Triple RSI combina três diferentes períodos de RSI para gerar sinais de compra e venda. Em geral, os períodos mais comuns são 7, 14 e 21. Precisando de boas informações que a gente precisa. A lógica por trás disso é que, ao utilizar diferentes períodos, é possível capturar diferentes movimentos de mercado e melhorar a precisão de sinais gerados. Aqui está a explicação simples de como funciona o Triple RSI. Calcule o RSI para cada um dos três períodos escolhidos. Por exemplo, 7, 14 e 21. Verifique se todos os três valores de RSI estão na mesma direção, acima ou abaixo de um limite pré-definido como 30 e 70. Beleza, para quem não sabe, o RSI é um oscilador. Se todos os três valores de RSI estiverem acima de 70, isso pode indicar uma condição de sobrecompra e ser um sinal de venda. Se todos os três valores de RSI estiverem abaixo de 30, isso pode indicar uma condição de sobrevenda e um sinal de compra. Alguns traders podem utilizar outras técnicas de confirmação, como padrões de candlestick ou outros indicadores para aumentar a confiabilidade dos sinais gerados pelo Triple RSI. Legal, depois ali é só um disclaimer. Então a gente já tem informação aqui que vamos precisar da informação de três RSI de valores diferentes, 7, 14 e 21. Com essas informações, agora vamos lá para a tela do Profit. Vamos dividir aquela tela para a gente ficar com o chat de EPT e com o Profit aberto para a gente começar nosso desenvolvimento. Vamos lá. Aqui a primeira coisa que a gente tem que estruturar o nosso código, como vai funcionar. Então a primeira coisa que a gente precisa pedir aqui são os dados que o usuário vai colocar. Quais os dados que a gente precisa? Ele falou ali sobre os períodos de RSI. Então vamos colocar ali, período, RSI, vamos chamar aqui de curto, médio e longo. Médio e longo, certo? E aí os períodos que ele coloca ali são 7, 14 e 21. Beleza. Agora a gente precisa dos gatilhos, né? Então vamos chamar aqui de gatilho de entrada B. E aí vamos colocar aqui gatilho de entrada B, que seria o de venda e o de compra. E aqui a gente vai colocar o stop, stop C, assim. É o gatilho, na verdade, gatilho, stop C e gatilho, stop B. Então ele fala ali, verifica os três valores, se estão na mesma direção, acima ou abaixo de um limite. Pré-definido como 30 e 70. Se todos os valores de RSI estiverem acima de 70, isso pode indicar uma condição de sobrecompra e um sinal de venda. Então gatilho para vender é o 70. Logo, inicialmente aqui, pelo menos que a gente vai considerar, depois a gente pode fazer as simulações. O gatilho de compra, então, vai ser, onde é, sobrevendido. Então, o stop de compra, se a gente comprou no 30, o stop vai ser no 70. Se a gente vender no 70, o stop vai ser no 30. E aí o stop é a saída, né? Gatilho de saída. A gente pode chamar aqui gatilho de saída C. Vamos chamar de saída. Gatilho de saída C. Gatilho de saída V. Tá bom? Então é a entrada V, saída V. Entrada C, saída C. Fica mais coerente ali. E aqui teremos as nossas variáveis e aqui o corpo do nosso código, tá? Eu vou deixar as seções em maiúsculo para diferenciar dos códigos. Então, as variáveis. Vamos pensar em quais variáveis a gente já sabe que precisaremos, né? Então a gente vai precisar aqui da variável de RSI curto. RSI curto, RSI médio e RSI longo. Esses valores aqui são os valores float ou real em português. Eu até vou colocar aqui real, vou colocar o inverso. Mas também poderia ser float. Então esses valores aqui são os valores de RSI que a gente já sabe que precisaremos. Para facilitar o desenvolvimento, a gente vai também colocar aqui final C, final V, o valor referente ao stop C e stop V. E esse daqui vai ser o tipo boleano, beleza? Ou boleano, em inglês. Se a gente precisar de mais variáveis durante o desenvolvimento, a gente volta aqui e complementa as variáveis que a gente vai precisar. Então agora a gente vai separar o nosso código por seções, para facilitar o entendimento do que a gente precisa criar. Então o primeiro passo que a gente precisa aqui é ter a informação do RSI. Então a gente vai precisar primeiro fazer o quê? Carregar os valores dos indicadores. Nesse caso a gente só vai utilizar o indicador de RSI. Então vamos lá. Carregar indicadores. Ou valores, valores dos indicadores. Depois vamos definir os sinais de entrada. Logo depois, sinais de saída. Depois vamos para a parte de execução. Então vamos lá. Carregamos o indicador. A gente já sabe o valor do indicador. Temos o valor de entrada e de saída. Agora a gente precisa executar a entrada e a saída. Então é execução de entrada e execução de saída. E aqui na parte de baixo eu gosto de colocar as plotagens. Colocar no singular. Plotagem. E aqui a gente vai plotar os valores conforme a gente vai desenvolvendo. Para facilitar o entendimento da execução. Até para a gente verificar se de fato está correspondendo a execução da maneira que a gente projetou. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é carregar o RSI para dentro dos valores que a gente definiu. Então primeira coisa, o RSI curto. Quem vai ser o RSI curto? O RSI vai ser o valor de RSI, que é a função RSI. E aqui quando a gente abre os parênteses a função já dá os valores que ela precisa. Então a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é período e depois o tipo. O período é o período que a gente definiu aqui em cima. Então nós já temos aqui a variável que o próprio usuário do robô vai poder definir. O período do RSI curto e o tipo a gente vai colocar inicialmente um, que é o RSI simples, que é o mais utilizado. Então a gente vai duplicar esse daqui para colocar o RSI médio, RSI longo. Toma cuidado na hora de copiar, porque às vezes você esquece de vir aqui e copiar ou mudar outros parâmetros. Então eu estou fazendo aqui para a gente ganhar tempo, mas sempre toma cuidado aí na hora de copiar para não ficar nada para trás. Então RSI curto com período de RSI curto, RSI médio com período de RSI médio e RSI longo com período de RSI longo. Todos os três RSI com tipo 1, que é o tipo simples. Fechado. Já temos aqui os valores dos indicadores que a gente vai utilizar. Se a gente já quiser testar, pode vir aqui em plotagem e já colocar para plotar o RSI para a gente verificar se está condizente. Então vamos lá, plot, vou colocar aqui, vou colocar aqui o RSI curto e vamos fazer para o médio e para o longo. Então vamos colocar aqui o plot 2, plot 3, RSI médio e RSI longo. Vamos salvar aqui, vamos dar um nome, ele está falando que tem um erro, a gente já vai verificar. Verificar aqui como triplo RSI YouTube. Aqui o erro que ele está dando em cima do begin, ele já mostra aqui o erro e é legal que é o seguinte, se você para o mouse em cima ele fala qual que é o erro. Depois de um tipo tem que haver um ponto e vírgula, faltou um ponto e vírgula aqui. Eu fui colocar ali o comentário do boleyn, esqueci de colocar o ponto e vírgula. Feito isso, já resolvido o erro, vou salvar, ele já não vai reclamar. E vou dar um play, feito, plotado aqui. Eu não vou me preocupar em mudar as cores, mas aqui já dá para perceber que está correto. Está plotando o RSI, o curto certamente é o que sempre vai andar mais rápido, é mais ligeiro na mudança de valores. O médio, o curto e o longo. Então, está aqui, se vocês quiserem exercitar, pode colocar aqui a coloração também, que vai facilitar na hora de você verificar qual é o RSI médio, o longo e o curto. Feito isso, ok, o RSI já está ali. Agora, seria bom a gente colocar uma linha para definir os gatilhos. Então, serão quatro gatilhos, certo? Eu vou aqui, gatilho de entrada C, gatilho de saída C, entrada V e saída V. Vou colocar aqui para o lado o gráfico e vou aqui embaixo na plotagem e vamos colocar ali, plot 4. Interessante, tá? Para quem não sabe o plot, você não pode repetir, porque senão você está colocando a mesma linha para dois valores diferentes. Então, o plot aqui você vai diferenciando, colocando o número na frente. Tem o visit plot 1, que você não precisa colocar 1, o 2 em diante. Então, vamos lá, plot 4, vamos colocar aqui a linha da entrada C. Plot 5, vamos colocar aqui como saída C. E vamos, aqui ó, tá vendo? Quando eu copia, eu falo para tomar cuidado, você não acaba ficando para trás sem mudar, né? Você vai fazer a mudança ali. Então, aqui o plot, primeiro vamos mudar aqui para plot 6, plot 7. E as entradas aqui, vai ser entrada V e saída V. Pronto. Se eu der um play aqui, se eu der um reiniciar aqui, as linhas já estão aqui. Vocês não estão vendo diferença, né? Só tem duas linhas aqui, horizontais, por conta que os valores são os mesmos. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 35 e 75. Já apareceram aqui as quatro linhas. Vamos voltar para os valores iniciais. Mas só para mostrar aqui, está correto ali as plotagens, tá? Então, os valores ali já estão corretos do RSI e também dos gatilhos. Ótimo. Bom, agora vamos para a parte central do código, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir aqui são os sinais de entrada. Então, vamos voltar aqui para o chat de EPT e pedir ajuda para ele, né? Para a gente ir preenchendo essas próximas etapas aqui. Lembrando que o chat de EPT, ele não tem informações sobre o NTSL, né? Para quem não sabe, o NTSL é baseado na linguagem Pascal. Então, a gente vai pedir aqui para ele fazer, trazer para a gente as informações em Pascal. E a gente vai fazendo pequenos ajustes, tá? Então, coisas muito específicas aqui. A gente vai precisar criar nós mesmos. Só que é interessante que é sempre o mesmo padrão, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. E quem acompanhou já outros vídeos nossos, vai ver que vai sempre seguir o mesmo padrão. Então, vamos pedir ajuda para ele aqui para criar os sinais de entrada. Então, vamos lá. Como que a gente pode pedir para ele para preencher? Lembrando que vamos tentar preencher o máximo de lacuna para dar o máximo de informação para eles. Então, vamos começar explicando para ele sobre os nomes das variáveis que nós demos para ele já dar para a gente mastigado esse preenchimento. Então, vamos lá. Criei uma variável boleana chamada final C para receber o momento de finalização de compra. Bom, para os valores de RSI, criei três variáveis chamadas de RSI curto, RSI médio e RSI longo que já receberam seus respectivos valores. Perfeito. Vamos falar agora das variáveis que nós colocamos sobre os gatilhos. Ai, bati no Enter aqui. Mas ele ia gerar uma resposta incompleta porque a gente não terminou ainda de colocar tudo enunciado. Então, vamos continuar aqui. Criei uma variável boleana chamada sinal C para receber o momento de finalização de compra. Para os valores de RSI, criei três variáveis chamadas de RSI curto, médio e longo que já receberam seus respectivos valores, que nós já fizemos aqui, né? Já trouxemos aqui os valores para essas variáveis. Beleza. Agora, continuando, o que nós precisamos falar para ele? Precisamos falar para ele o nome das variáveis dos gatilhos. Criei também a variável chamada gatilho em entrada C e recebeu o valor de sobrevendido para entrada na operação de compra. Ponto. Criei a variável chamada gatilho saída C e recebeu o valor de sobrecomprado para saída da operação de compra. Vamos contextualizar aí para ele. Agora, vamos pedir para ele criar, então, o sinal de entrada de compra. Agora, a gente vai fazer o pedido para ele aqui. Então, gostaria que escrevesse em Pascal a condição que esta variável sinal C deve receber para sinalizar compra. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Vamos lá. Claro, considerando que você criou as variáveis RSI curto, médio e longo, além das variáveis gatilho de entrada C e gatilho saída C, aqui está o exemplo em que você pode definir a variável sinal C em Pascal para sinalizar momento de compra. Então, sinal C boleano, já tínhamos colocado aqui, sinal C boleano, e aí ele colocou exatamente a condicional como eu costumo ensinar para vocês, certo? Mas por que ele chegou até isso? Porque eu pedi da maneira correta. Então, está aqui, sinal C recebe o valor de RSI curto menor que gatilho de entrada C e RSI médio menor que gatilho de entrada C e RSI longo menor que gatilho de entrada C. Pronto. Copiamos essa linha aqui. Ele está entre begin e int, que nós já colocamos aqui em nosso código, e vamos copiar aqui essa linha dentro de sinal de entrada. Então, já temos aqui o sinal de entrada, sinal C. Claro que detalhar dá um pouco de trabalho, mas o resultado é surpreendente. Então, se você está iniciando na programação e ainda fica na dúvida de como criar as condicionais, está aqui. Olha a forma que eu escrevi, olha os detalhes que eu coloquei, e você pode aplicar isso para qualquer setup que você quiser. Olha só, perfeito. O que a gente, de fato, precisava para o sinal de entrada. Vamos para o sinal de saída, de compra, e depois a gente pede para ele fazer o mesmo para sinal de venda. Vamos ver se assim funciona bem. Mas eu não quero perder aqui o raciocínio dele. Quero que ele crie da mesma maneira aqui para o sinal de saída. Vamos lá, dando continuidade. Vou colocar aqui para ele. Ótimo, para ele saber que é nessa linha que eu gostaria que ele continuasse escrevendo. Vamos escrever aqui e explicar para ele sobre a variável boleana stop C. Então, eu criei uma variável chamada stop C que deve receber a sinalização de saída da operação de compra. Agora, gostaria, aí eu vou copiar aqui, ó, para a gente mais ou menos escrever na mesma sequência, da mesma forma que eu escrevi da outra vez, ó. Gostaria que escrevesse em Pascal a condição que esta variável stop C deve receber para sinalizar, eu estava até escrito errado, mas ele entendeu, saída da operação de compra. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Claro, para criar a variável stop C que analisa a saída da operação de compra, você pode utilizar uma condição semelhante ou utilizada no sinal C, tá vendo? Ele já entendeu o contexto, ele vem trazendo o contexto. Neste caso, a variável stop C será true quando todos os valores de RSI curto, RSI médio e RSI longo estiverem acima do valor gatilho saída C, que representa a condicional de sobrecompra. Aqui está um exemplo em Pascal. Perfeito! Só que assim, é o seguinte, aí eu quero mostrar para vocês a profundidade que a gente pode ir aqui no chat EPT. Aqui, na lógica que ele nos trouxe, ele está dizendo o seguinte, quando todos os RSI estiverem abaixo do valor do gatilho de compra, ele vai comprar. E quando chegar todos os três acima do sobrecomprado, ele vai sair da operação. Só que o seguinte, está vendo aqui? Ele já trouxe certinho, stop C, ele vai ser true quando o RSI curto estiver acima do gatilho de saída C, que eu nem citei agora de novo para ele nesse texto, mas está vindo pelo contexto, ele está entendendo já todo o contexto. E também o RSI médio também estiver acima do gatilho de saída e o RSI longo também estiver acima da saída. O que eu quero, vou pedir para ele aqui fazer uma pequena modificação nesse último código, é que eu gostaria que ele utilizasse qualquer um dos três. A saída é o seguinte, para entrar a gente vai considerar que os três RSI estejam na condição de compra para a gente poder comprar, só que se um deles chegar no nível de stop, já sai da operação. Então eu vou explicar isso aqui para ele, vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Ótimo, gostaria apenas de uma alteração neste código. Poderia me escrever de forma que, caso qualquer um RSI alcance o valor de gatilho saída C, já finalize o momento de saída da operação. Então vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Claro, se você deseja que a variável stop C finalize a saída da operação de compra, quando qualquer um dos valores de RSI atinge o valor gatilho saída C, você pode ajustar a condição usando o operador OR, que é O em português. Aqui está o exemplo em Pascal dessa alteração. De novo, perfeito, cara. É incrível. Então vamos esperar ele terminar de escrever aqui. Se você quiser continuar lendo, ele vai mais profundamente na explicação. Nesse exemplo, a variável stop C receberá o valor true se qualquer um dos valores RSI, o curto, médio e longo, estiver acima do valor do gatilho saída C, que representa a condição de sobrecompra. Caso contrário, a variável stop C será falsa. Então a gente vai copiar aqui o stop C, está perfeito, para o sinal de saída. Com isso, a gente já tem sinal de entrada e sinal de saída. A gente já poderia duplicar essas linhas e inverter para o sinal de venda. Mas a gente vai ainda seguir ele com o chat EPT. Então vamos pedir para ele aqui realizar. Vou colocar aqui para ele, perfeito. Poderia me escrever, por favor, em Pascal, o código, para entrada na operação de venda. Perfeito, vamos ver o que ele vai trazer. Claro, vamos criar variáveis semelhantes às que usamos na operação de compra, mas adaptadas para a operação de venda. Nesse exemplo, utilizaremos as variáveis sinal V, gatilho de entrada V e gatilho de saída V para representar o momento de entrada na operação de venda e o valor de sobrecompra para entrada e o valor de sobrevenda para saída, respectivamente. Vamos ver como ele vai trazer. Ele já está preenchendo aqui um código bem mais completo do que a gente precisa. Lembrando que a gente só vai pegar aqui as linhas de fato que precisamos. Então, aqui ele já trouxe até o gatilho de entrada V, gatilho de saída V. Ele já está colocando até os valores ali, que nós já colocamos no nosso código. Então, o que ele fez aqui foi trazer o gatilho de entrada V com 70. Está aqui o gatilho de entrada V com o valor 70. Gatilho de saída V com o valor 30, que nós já colocamos aqui também. E agora, ele trouxe para nós a condicional aqui, o boleano, do sinal V. E vocês vão ver que está... Vou colocar aqui só o editor, tirar o gráfico ali. Sinal C. Então, aqui está. Se RSI curto for menor que o gatilho de entrada C, o médio também e o longo também, é o sinal C de compra. E sinal V inverte. Se o RSI curto estiver acima da entrada V, o médio acima da entrada V e o longo também estiver acima da entrada V. Então, está perfeito. Agora, eu vou pedir para ele escrever a condição da saída da operação de venda. Perfeito. De novo. Então, a gente também precisa sinalizar para ele que ele está indo no caminho certo, né? Senão, a gente pede correções para ele. Então, perfeito. Agora, preciso, por favor, que escreva em Pascal. Da mesma maneira que escreveu para a finalização da saída da operação de compra, preciso que me escreva para a saída da operação de venda. Também considerando que qualquer RSI alcance o valor da variável gatilho saída V. Também considerando que a, vou colocar aqui, a saída será realizada quando qualquer valor dos RSI alcance o valor da variável gatilho saída V. Vamos ver como fica aqui, então. Claro, vamos criar uma variável chamada stopV para sinalizar a saída da operação de venda, considerando que a saída será realizada quando qualquer um dos valores de RSI atinge o valor da variável gatilho saída V. Aqui está o exemplo em Pascal. Perfeito. De novo, usando aqui o or, certo? Então, deixa ele terminar de escrever. A gente vai copiar aqui. Praticamente, o nosso código está pronto. O chatGPT escreveu para a gente esse robô. Vamos ver. Aqui, copiar. Deixa eu copiar aqui essa linha. Colocar aqui no stopV. Perfeito. Agora nós temos já o sinal de C de compra e o sinal de venda, né? Sai de entrada e de saída. E agora o que nos falta é somente colocar a execução de entrada e a execução de saída. Essa parte eu não vou pedir para o chatGPT porque ele não tem as bibliotecas de funções do NTSL, mas isso aqui é copy e cola, né? Então, se vocês compararem, vai ser os mesmos comandos que eu utilizei no último robô que a gente fez aqui no canal, por exemplo, que é do CCI, né? Baseado no indicador CCI. Então, vou colocar aqui e vocês vão entender que é o padrão de se utilizar. Claro, existem diferenças para alguns casos, mas esse aqui, seguindo essa lógica que a gente está seguindo aqui, que na minha opinião é mais fácil de vocês entenderem, porque tem outras maneiras de fazer, mas esse aqui eu acredito que seja mais intuitivo. Vocês vão ter facilidade em aprender aqui a criar os seus próprios robôs. Agora a gente tem que pensar como vamos implementar. Então, é muito simples, é só seguir a mesma linha de raciocínio que a gente está tendo aqui. Quando que a gente vai executar a entrada, né? Quando a entrada vai ser executada. Então, vamos lá, a gente tem que ter uma condicional aqui. Então, vamos colocar se ocorrer o sinal de compra e não estiver, então lembra desse comando, né? Not is bought, ou seja, não estamos comprados e not is sold, ou seja, não estamos vendidos. Então, vamos fazer o quê? Se deu o sinal de compra, vamos fazer um buy at market. Então, vamos comprar a mercado. Podemos colocar uma ordem de compra limite? Sim, em outras aulas a gente explica sobre isso, né? Mas aqui, como se sinalizou, vamos entrar a mercado. Feito isso, vou repetir aqui. Agora, vou olhar se tiver o sinal V para sinalizar a entrada de venda e também não tiver comprado nem estiver vendido, ou seja, não estiver em uma operação em andamento. Eu vou fazer o sell torch at market. Também vou vender a mercado. Pronto, execução configurada. Agora, vamos fazer a execução de saída. E a lógica é a mesma. A diferença é que, sinal de entrada, eu vou olhar o sinal C, o sinal de entrada, e também vou olhar se eu não estou em uma operação em andamento. Da mesma maneira, o de venda. E a saída, a única diferença é que eu vou olhar o stop C, no caso de compra, né? E se eu estiver comprado. Então, se eu estiver comprado e ocorrer o stop C, eu saio da operação. Então, vamos colocar aqui. C, estou comprado. Vamos começar por isso, né? Estou comprado. E aconteceu de gerar o stop C, né? Ou seja, chegou no momento de sair da operação de compra. Então, close position. Close position é o comando que a gente utiliza para sair da operação. E ela, essa daqui serve, ela é universal. Serve tanto se você estiver posicionado na compra ou na venda. Lembra que tem maneiras e maneiras de a gente fazer essa saída. Eu estou seguindo dessa forma porque em todas as aulas eu vou explicar dessa forma para você, para ser mais fácil de você absorver o conteúdo, tá? Mas você pode depois, com o aprendizado, ir mudando aqui a maneira de fazer as saídas também. Então, aqui, a saída, a gente vai colocar aqui na venda. Se eu estiver vendido e ocorrer o stop V, close position. O comando é o mesmo. E nosso robô praticamente está funcional. Precisamos agora salvar e testá-lo para ver o resultado. Deixa eu ajustar a tela aqui porque o chat GPT agora já não vou utilizá-lo mais, pelo menos por hora. Talvez se apareça alguma coisa a gente volta nele. Mas vamos focar aqui agora no backtest. Deixa eu mudar aqui a tela. Pronto, voltamos aqui. Estamos com o nosso código preenchido. Todas as etapas que nós nos propusemos a fazer aqui foi carregamos o valor do indicador. Depois, fizemos as condicionais aqui, né? O chat GPT nos ajudou a criar as condicionais de sinal de entrada, sinal de saída, execução de entrada, execução de saída que nós acabamos de colocar e a plotagem que já havíamos preenchido aqui anteriormente. Então, vamos colocar para executar e ver o resultado do backtest. Vou deixar aqui para vale e vou colocar aqui em 15 minutos. Vou colocar aqui mil contratos. Executado. Deixa eu dar um refresh aqui. Pronto, agora a gente vai checar se os momentos de entrada, de compra e de venda estão condizentes com o que a gente pediu para o chat GPT, para verificar se o código que ele nos passou está correto. Então, vamos colocar aqui, ó. Tem uma entrada aqui nesse candle. Vou trazer aqui para baixo e a gente vai ver. Deixa eu dar um zoom aqui na parte de baixo. Veja só. Já estávamos com dois valores de RSI abaixo do gatilho de compra. E aqui foi quando cruzou a terceira linha. Então, quando ele cruzou a terceira linha, ele estava com as três abaixo do gatilho, né? Então, está aqui, ó. Uma, duas. E quando ele cruzou a terceira, satisfez o momento de compra e ele comprou. E aqui foi quando ele vendeu. Então, deixa eu trazer aqui uma outra setinha, eu vou trazer aqui em amarelo. Quando ele saiu aqui da operação de compra, né? Quando ele desfez da operação. E aí a gente observa que foi como nós pedimos. Quando uma, qualquer uma linha ultrapassar, né? A linha de stop saia da operação. E está aqui, ó. Uma linha que ultrapassou. As outras ainda estavam lá na situação de compra, né? As outras ainda estavam aqui embaixo. Uma, já tinha ultrapassado o gatilho de stop. Então, por isso ele saiu. Então, compra perfeita. Vamos ver se a gente acha aqui uma operação de venda. Vamos andar aqui um pouco para trás. Pronto. Já achamos aqui uma operação de venda. Vamos dar uma olhada aqui nessa operação. Vamos lá. Teve uma entrada de venda neste candle, né? No fechamento deste candle. E a gente vê que as três linhas ultrapassaram praticamente no mesmo momento aqui o gatilho de venda. E depois teve a saída neste candle quando uma das linhas alcançou o stop aqui na parte de baixo. Então, está correto. As outras ainda não tinham alcançado, mas uma foi que nós colocamos na regra lá pedindo para o chat EPT. Então, execução perfeita. Então, vocês veem que de fato o chat EPT foi nosso aliado nessa construção e tem todo o mérito aí na construção. E você pode implementar essa mesma lógica. O mais importante é você considerar todos os detalhes que eu coloquei no chat EPT. Então, volta nesse vídeo e veja o enunciado que eu fui criando para vocês verem os detalhes que eu coloquei. Para que você possa colocar aí e utilizar essa mesma lógica para outros setups. Então, é importante vocês viram que lá em cima eu perguntei para ele do setup. Depois a gente foi descendo dentro do contexto. Isso é o mais importante. Manter o contexto para o chat EPT. Não adianta você chegar lá e pedir para ele executar. Crie um código para mim de RRR-SI para NTSL que ele vai trazer o que ele imagine sobre aquilo. Eu considero passo a passo mais fácil de você implementar. Porque o chat EPT ainda não tem o NTSL dentro lá da sua inteligência, me chamo assim. E eu preciso te alertar para uma questão. Volte esse vídeo e anote, põe no bloco de notas, todo o texto que eu usei para falar com o chat EPT. Isso vai ser a base para que você possa criar outros setups utilizando essa mesma maneira de pedir para o chat EPT. Muitas pessoas hoje vendem esses textos pré-configurados para facilitar as pessoas conseguirem as respostas corretas no chat EPT. Então, isso já vale ouro. Muitas pessoas já vendem esses scripts. Você tem esse script para desenvolver RoboTrader na sua mão. Então, não perca isso. Volte o vídeo. Coloca no bloco de notas para você não perder isso. Isso vale ouro. Isso vai facilitar você aplicar essa mesma técnica para você desenvolver outros setups, outras estratégias, outros robôs aí. Então, isso não tem preço. Então, anote. Não deixe isso passar. Volte o vídeo e anote passo a passo tudo o que a gente pediu. Depois, é só você adaptar para outros setups. Agora, vamos para o backtest. E vamos ver que resultado a gente consegue tirar deste setup. Você pode olhar isso aqui e falar assim, nossa, não valeu a pena. Calma, jovem trader. Não saia agora do vídeo, porque se você sair aqui, você vai perder a parte mais importante. Vou até vir aqui para a tela cheia para olhar nos seus olhos. Você já deve ter passado pela situação ou talvez ouvido outros traders comentando da seguinte maneira. Olha, se eu tivesse feito tudo ao contrário, se eu tivesse vendido na hora de comprar, se eu tivesse comprado na hora de vender, hoje eu seria vencedor no mercado. Não é verdade? Talvez você já tenha passado por isso ou ouvido outros traders falando sobre isso. A questão é que quando você passa a automatizar os seus setups e você encontra um setup que está dando, fazendo uma curva negativa, concorda comigo, se não tem emocional nesta operação e você ia simplesmente inverter a lógica, vender na hora de comprar e comprar na hora de vender, essa curva deve ser invertida? Isso não se aplica a todos os setups, dependendo da forma que você desenvolveu. Mas nesse aqui, eu acredito que sim. Então vamos voltar na tela e vamos fazer essa lógica. Esse é um hack importante que você tem que ter na hora de implementar as suas automações, porque nem sempre você vai encontrar um setup que te dá resultado. Mas quando ele se encontra um setup que está dando muito negativo, inverte a lógica. Inverte o momento de compra e venda e vê qual vai ser o resultado. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui então o desenho. E vamos... Ó, tira um print. Tira um print aí. Tira um print desse resultado aqui que eu quero que você compare depois. Beleza? Tirou? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou tirar a estatística, dar um stop. E aí, eu não vou simplesmente... Eu poderia vir aqui e somente inverter os sinais, tanto de entrada e quanto das saídas. Mas eu quero implementar algo que o próprio usuário vai ter esse poder de inverter a lógica das operações. Então eu vou colocar aqui um input, um parâmetro para o usuário poder definir, que vai ser o seguinte. Vamos chamar de inverter a entrada. E aí nós vamos colocar aqui true, porque nós queremos que inverta a entrada. Mas o próprio usuário, ele pode definir aqui false, caso ele não queira inverter. Vou deixar até false aqui como padrão, mas a gente vai fazer a simulação dos dois jeitos. E aí como que nós vamos fazer? Vamos ter que colocar uma condicional extra aqui na entrada e na saída. E eu vou colocar da seguinte maneira. Se not inverter a entrada, ou seja, se for false esta variável inverter entrada, então vou colocar aqui início e fim. Aqui também poderia ser begin e end. E nesse caso, o que nós estamos dizendo aqui? Se essa variável que acabamos de criar, inverter a entrada, for false, ou seja, não for para inverter a entrada, então executa o que está dentro de início e fim aqui. Agora a gente tem que fazer a condição inversa. Como que nós fazemos isso? Tiramos esse ponto e vírgula daqui para que o código dê continuidade nessa condicional. E vamos colocar aqui, senão, o outro início e um fim. E aí sim esse fim com ponto e vírgula para terminar essa condicional que foi iniciada aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, vou copiar essas duas linhas, porque nós só precisamos fazer o quê? Inverter as duas lógicas. Eu posso vir aqui e mudar os sinais da entrada C e entrada V. Eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó. Aqui, hoje, é o sinal C. Só que quando der sinal C, quando eu falar para inverter, eu quero que, na verdade, esse seja o sinal de venda, sinal V. E o sinal V, ele passa a ser o sinal C. Então eu inverti, né? Então a lógica é a mesma que a gente colocou, só que eu inverti. Quando der aqui o que antigamente era sinal C, ele vai passar a ser sinal V. E da mesma maneira a gente tem que fazer na saída, com a mesma lógica. Se o usuário definir e selecionar verdadeiro, ou seja, para inverter a entrada, também tem que inverter a saída, né? Se a gente esquecer de inverter a saída, não vai funcionar. O código vai ficar malucão, né? Então vamos colocar aqui o stop da mesma maneira. Início e fim. Se a gente quisesse finalizar aqui, estaria da mesma maneira que nós fizemos ali em cima, a partir dessa primeira parte. Então se não for para inverter, continua a regra do jeito que estava. Stop C da maneira que estava, stop V da maneira que estava. Se não, ou seja, se não, significa se ele colocou lá para inverter, né? Como verdadeiro. Início e fim. E nós colocamos aqui as mesmas regras de stop C e stop V. E o que eu vou fazer aqui? Simplesmente inverter. Quando for stop C, na verdade eu quero que seja stop V. E quando for stop V, na verdade eu quero que esteja stop C. Fechado isso. Então aqui, tira print aí da tela, volta aqui para entender melhor o que a gente fez, caso eu tenha alguma dúvida. E vamos seguir. Eu vou salvar aqui o código, não tem nenhum erro. E vou deixar falso inicialmente. Vai ter que dar o mesmo resultado. Vamos ver. Dei um play aqui. Vamos ver o resultado. Mesmo resultado. Então estamos aqui, continuamos aqui com a nossa linha descendente. Por volta de 18 mil de resultado. Vamos ver até aqui no resumo. 18 mil e 977. Então esse aqui é o resultado quando eu estou deixando para não inverter a entrada. Agora vamos pedir para a automação inverter a entrada. O que eu coloco aqui? Coloco o true. E lá para o usuário vai aparecer uma chavezinha lá, né? O sim ou não, para ele selecionar se ele quer inverter ou não. Vai ficar muito prático para o usuário. E agora eu vou pedir, vou dar um stop aqui e vou dar um play de novo. Olha só! Magicamente, o que era negativo virou positivo. E olha que curva bonita nós obtivemos aqui nesse setup. Deixa eu tirar esse... Olha só! Então agora sim, é uma curva bem mais bonita, concorda? Isso você tem que explorar. Isso você não tem que desistir quando se encontra o setup de cara que está dando um resultado negativo. Trabalha, veja onde estão sendo as melhores entradas e as piores saídas. Então você pode vir aqui, por exemplo, entender como foi esse dia que teve essa maior vitória. Como foram esses dias que ocorreram essas maiores derrotas aqui, os maiores stops. Você pode ver por esse gráfico e você pode vir aqui também nas operações. Você pode vir aqui e filtrar. Os piores resultados foram esses. E os melhores resultados foram esses. Se você olhar nesses dias para trás, você volta naquela data e compara. Fala, poxa, o que aconteceu nessa data aqui que foi bom? Ó, 24 de 1 teve R$2.500 de resultado aqui. Lembrando, esse primeiro resultado está como swing trade. Então ele está permitindo passar de um dia para o outro. Então aqui ele comprou no dia 30 e saiu no dia 31. Da mesma maneira vai ter outros casos aqui. Para você manter como day trade, caso você queira, basta você vir aqui. Vou colocar aqui R$16,40 para não ter operação depois disso. Você pode vir aqui e colocar, por exemplo, R$16,45. E aí você manda executar e ele já vai trazer o resultado saindo no day trade. Aqui já trouxe aqui um resultado negativo inicial, mas o resultado final está lá por volta dos R$14.000. E a gente pode ir trabalhando isso também. Eu vou deixar swing trade porque esse tipo de setup eu acredito que é mais funcional no swing. E veja que ele de fato melhorou bastante. Foi para R$24.000 de resultado. Só parando de operar aqui a R$16,40, mas ainda deixando passar de um dia para o outro a operação. Mas aí você pode mexer da maneira que você quiser. Eu gostaria de mular com mais lotes, menos lotes. Para mil lotes eu quero fazer day trade. Então você vem aqui e simula saindo no horário que você desejar. Você pode vir aqui e colocar o objetivo de ganho e de perda para verificar se melhora ou não o resultado. E outras coisas que você pode mexer também. Vamos mexer em algumas aqui e vamos ver se a gente consegue melhorar esse resultado aqui. Vamos manter da forma que está em swing trade. Depois você pode aí em casa simular e encontrar outras variáveis para day trade, por exemplo. Então o mais importante aqui é o seguinte. O que nós temos aqui? Os períodos de RSI, médio, curto, médio, longo, que a gente pode alterar. Eu não vou alterar aqui para a nossa simulação. E nós podemos alterar aqui os gatilhos. Como nós deixamos de forma separada, de forma proposital, para ter essa flexibilidade, o usuário poder escolher os gatilhos de entrada e saída para compra e gatilho de entrada e saída de venda de forma separada. Vamos mexer nisso e vamos ver que resultado vai dar. Como que normalmente eu faço aqui? Eu vou mudando primeiro o gatilho de entrada, vejo se teve melhora, depois mexo também no gatilho de saída. Vamos começar primeiro aqui por compra e vamos colocar aqui, por exemplo, 31 e vamos ver que resultado que dá. Vamos voltar para o resumo e ficar mais fácil de olhar. Dá 24, 700. Atualizei. 25, 900. Melhorou. Vamos aumentar mais um e vamos ver o resultado. 25, piorou. Então vamos deixar em 31 inicialmente, depois você faz mais testes aí. Agora vamos mexer aqui na saída. Vamos colocar 71. Está dando 24, 700. Melhorou. 25, 300. Vamos pôr 72. Melhorou. Vamos colocar 73. Ainda melhorou. Vamos continuar subindo. Piorou. Então aqui, se for subir, até o 73, chegamos a 27, 267. Agora vamos mexer na venda. Vamos colocar aqui 71. 28. Bom. Vou colocar 72. Piorou muito. Então, 71. Perfeito. Vamos colocar aqui no gatilho de saída de venda. Vamos colocar aqui 31. 1. Melhorou. Vou pular 1 aqui. Vamos pôr 33. Piorou. Vamos pôr 35. Vamos ver. Ah, 30 mil. Vamos aumentar mais um. 30 e 500. Aumenta mais um. Piorou. Então, vamos deixar aqui 36. E uma que faltou, vamos ver aqui a saída C se a gente diminuir para 65, por exemplo. Olha, foi para 34. 66. Piorou. 64. 34. 200. 63. Ah, piorou. Então, vamos pôr aqui 65. Vamos ver. 34. 556. Então, assim, vocês viram que a gente foi mexendo nas configurações. Você pode fazer outras simulações aí com mais calma para outros ativos também. Então, aqui está para Vale, mas pode pôr para Petro, para índice, para dólar. E simular da maneira que você preferir. Olha que curva bonita. Ficou uma curva bem interessante aqui. Deixa eu só ajustar aqui a janela para facilitar a gente ver o gráfico do resultado. Backtest de um ano, né? Ali de abril de 2022 até agora abril de 2023. E olha só essa curva totalmente ascendente. Realmente um resultado impressionante. É um resultado final ali de praticamente 35 mil reais. Claro, é um resultado de backtest. É importante frisar isso. Isso aqui não é nenhuma recomendação de investimentos, né? Para você pegar esse código e já colocar para rodar na sua conta real. Mas mostra um caminho aqui promissor para esse setup, utilizando dessa maneira. Claro, a gente deixou aqui na mão do usuário a possibilidade dele escolher a inversão ou não do setup. E foi bom para eu mostrar para você como você pode aplicar esse hack de inversão, de operação. E mostrar para você que isso dá resultado. Como o robô não tem o emocional, de fato você inverter, ele vai seguir a risca aquela inversão. Se você acredita que esse resultado merece um joinha, não esquece de dar um like nesse vídeo. E agora com esses novos parâmetros, eu vou voltar a habilitar aqui o day trade para a gente verificar qual seria o resultado. Está aqui o resultado, 19.474, nada mal. E para uma operação de vale utilizando mil contratos, que uma pessoa talvez poderia ter alavancagem para o day trade, né? Então se ela utilizasse essa estratégia para day trade, entrando a partir das 10 e parando a operação 16 e 40, e zerando a operação 16 e 45, ele ainda teria aqui um resultado de 19.474 aqui pelo backtest. Vamos repassar aqui o código final. Então aqui nós criamos os inputs. Depois fizemos as variáveis. Aqui, begin, começamos de fato o código, carregamos os valores dos indicadores, sinais de entrada, sinais de saída, execução de entrada, execução de saída e a plotagem. Deixo para você um desafio, colocar nesse código a coloração. Se você não sabe como colocar a coloração nesse código, é exatamente da maneira que nós fizemos no código do CCI, quando a gente criou o robô baseado no indicador CCI. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui o card, então olha aqui em algum lugar no canto aqui da tela, na parte de cima, e vai ter o card para você ir até o outro vídeo e olha lá como implementei a coloração. É exatamente da mesma maneira. E aí, lição de casa, se você quer realmente aprender, põe a bunda na cadeira e coloque aqui a coloração nesse código, beleza? Eu não vou colocar aqui para deixar como lição de casa para você e de fato é da mesma maneira que nós fizemos lá no CCI. Então, se você quer esse código, deixa eu puxar aqui para você poder tirar o print. Então, desde aqui de cima, está aqui o código para você poder tirar o print, beleza? Tirou o print, está pronto aí para você colocar na sua conta e executar e ter esse mesmo resultado de backtest que nós tivemos aqui. Se você gostaria de aprender a desenvolver seus próprios robôs traders para operar sozinho por você no mercado financeiro, inscreva-se agora no nosso canal e não esqueça de habilitar o sininho para você não perder nenhum vídeo e receber os códigos fontes em primeira mão. E se você for rápido, estiver assistindo esse vídeo e já estiver na nossa comunidade, você pode baixar hoje mesmo esse código já montado sem você precisar digitar nada. E como você acessa a nossa comunidade? Na descrição desse vídeo, você encontra o link para a nossa comunidade no Telegram. Lá no Telegram, eu sempre posto o link para você poder baixar o código completo do último robô que eu postei aqui no YouTube. Então, seja rápido, porque o link para esse robô vai ficar lá por pouco tempo. Ah, deixa nos comentários o que você achou desse conteúdo e qual outra estratégia você gostaria de ver automatizada aqui no canal. Eu gravei nesse vídeo aqui o passo a passo de como você pode aproveitar esse código que a gente acabou de criar juntos e colocar para rodar hoje mesmo aí no seu Profit. Caso você queira se aprofundar no assunto, tem esse outro vídeo aqui, onde eu mostro como você criar do zero um robô utilizando um outro setup. Então, muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado e te vejo lá no próximo vídeo. Valeu!